Power Couple Brasil 6 – Casal campeão pode ter o menor prêmio da história Bem-vindos ao canal, já deixa aquele like, se não for inscrito se inscreva, e vamos ao vídeo. Brenda Paixão e Matheus Sampaio conquistaram o favoritismo do público e podem ser os campeões da 6ª edição do Power Couple Brasil. No entanto, se o casal realmente vencer o programa, receberão o menor prêmio da história. Diferente de outros realities, que têm um valor estipulado para o prêmio, o Power Couple Brasil permite que os participantes acumulem quantias em dinheiro ao longo do programa através das dinâmicas realizadas, podendo ganhar até R$ 1 milhão. No momento, Brenda e Matheus estão com R$ 261 mil, valor abaixo do que foi arrecadado pelos vencedores das edições passadas. Tati Minerato e Marcelo Galatico venceram a 3ª edição do programa, arrecadando R$ 303 mil, sendo o menor valor acumulado pelos vencedores do Power Couple Brasil até agora. Outros vencedores conquistaram bem mais. Na primeira temporada, Laura Keller e Jorge Souza acumularam R$ 697 mil. Já Nayara Justino e Cairo Jardim venceram a 2ª edição e faturaram R$ 399 mil. No Power Couple 4, Nicole Baus e Marcelo Bimbi conquistaram R$ 596 mil. Na edição passada, Mari Matarazzo e Matheus Julli receberam R$ 403 mil. Essa edição do reality já está dando o que falar. Isso só é mais uma prova que está a pior edição do Power Couple Brasil. Deixe nos comentários sua opinião. Até o próximo vídeo.